Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Bom pessoal, a tokenização de ativos e o lançamento de ativos digitais é uma realidade, afirma o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Durante a sua fala de encerramento no webinar, Tecnologias para Emissão e Compatibilidade com Arranjos Existentes, o presidente do Banco Central do Brasil destacou o potencial de mercado de criptomoedas e como ele está mudando a forma como o dinheiro circula no ambiente digital. Falando sobre o Real Digital, CBDC que o Banco Central pretende iniciar testes a partir do ano que vem, Campos Neto destacou que essa versão digital do Real deve permitir com que empresas e prestadores de serviços desenvolvam modelos que possam atender à demanda da população por meios nativamente digitais de liquidação, tal como observado no ecossistema de criptoativos. Com o Real Digital, o Banco Central vê potencial de incorporação de novas tecnologias como dinheiro programável e smart contracts no nosso sistema de pagamentos e liquidações, além de oferecer uma forma nativa de liquidação entre máquinas para aplicação da internet e das coisas, afirmou. Ainda segundo Campos Neto, a tokenização de ativos e o lançamento de ativos digitais é uma realidade e cabe aos reguladores disponibilizar um ambiente seguro para que empreendedores possam propor inovações e para que uma base maior de cidadãos possa se beneficiar dessas tecnologias, sem exposição a incertezas de um ambiente financeiro não regulado, afirmou. Nessa linha de disponibilizar um ambiente seguro, recentemente, pela primeira vez em sua história no Banco Central, autorizou a emissão de tokens em blockchain dentro do sistema financeiro nacional. A autorização ocorreu dentro do sandbox regulatório do Banco Central e foi destinada à empresa Brasil OTC, uma das selecionadas pelo regulador para desenvolver sua solução num ambiente regulado. A Brasil OTC usa blockchain para tokenizar os títulos de dívidas privadas e, com isso, atua como registradora e liquidante de transações de compra e venda de ativos tokenizados, tal qual o mercado Bitcoin, Lik e Foxbit fazem com precatórios e outros títulos de suas plataformas. Ao contrário das empresas de criptomoedas nacionais que usam blockchain do Ethereum para a emissão de tokens lastreados em ativos, a Brasil OTC vai utilizar o blockchain do consórcio R3, o Corda. Ainda em sua fala de encerramento no webinar, Campus Neto anunciou o lançamento do Lift Challenger, que será a edição especial do Lift Lab, com foco específico em testes de potenciais casos de uso do Real Digital. Dessa forma, as empresas nacionais, inclusive as exchanges de criptomoedas, podem encaminhar propostas para o Banco Central de Testes para o Real Digital. Segundo o Campus Neto, o objetivo desse desafio será avaliar os casos do uso do Real Digital, bem como a sua viabilidade tecnológica, e tem como foco casos de uso de pagamentos inteligentes em ambiente online e offline. A iniciativa do Real Digital é uma resposta ao rápido progresso de transformação digital e à demanda da sociedade por meios nativos de liquidação de um novo ambiente. Avançamos muito desde a criação do grupo de trabalho sobre moedas digitais em 2020 e a cada passo dado amadurecemos as condições para que importantes ganhos de eficiência possam ser concretizados, afirmou o Campus Neto. É, pessoal, a luta pela centralização dessa galera está bem pesada e eles vão tentar realmente de tudo para confundir as pessoas com CBDCs quando, no fundo, eles só querem a sua fatia do bolo. Eles só querem subtrair da população de qualquer forma.